Oi gente, olha quem tá por aqui. Peraí, peraí que eu tô me transformando. Ei, breguinhas! Eu sou a musa do brega, ou será a borboleta do brega? Jesus! Tô vindo pela primeira vez. E tô aqui no Parque do Rangedor com as minhas amigas borboletas, nesse borboletário incrível que tem aqui. Achei muito lindas, eu me encantei com todas, muito bonitas. Vou voltar. São animais extremamente idosos, né? Que tem muita história, por exemplo, as borboletas cegam as pessoas e não é nada disso. Meus anjos, vocês viram aqui que as borboletas não cegam as pessoas. São animais extremamente tranquilos e extremamente importantes para o nosso meio ambiente. Então, todas as vezes quando os visitantes vêm, eles perguntam qual é o ciclo da borboleta, como elas se alimentam, mas principalmente o ciclo de vida e quantos dias cada espécie sobrevive.